Olá, tudo bem? Cada um de nós é o resultado da soma de suas memórias. O que consideramos como nossa personalidade é o resultado das memórias que nos identificam. Ao longo do tempo, nós temos muitas experiências e algumas dessas experiências se tornam conhecimentos. E para que estes conhecimentos estejam disponíveis, disponíveis para quando precisarmos deles, nós os arquivamos em forma de memórias. É importante lembrar sempre que nem todas as nossas memórias estão disponíveis. Nós não temos acesso a todas as nossas memórias. Algumas são reprimidas e outras simplesmente são esquecidas. Eu analiso muito a mim mesmo. Quando estou sozinho, e isso ultimamente acontece com uma certa frequência, eu deixo o pensamento correr solto e observo o que ele apresenta, o que o pensamento traz à tona, aparentemente de maneira natural, de maneira espontânea, uma coisa praticamente orgânica. E cada vez mais me surpreendo. Me surpreendo porque nós temos a impressão de que temos muitas memórias, já que nós vivemos muitos anos, passamos por muitas coisas, por muitas experiências diferentes, e então nós poderemos pensar que todas essas experiências estão disponíveis para nós em forma de memórias. Mas o que eu noto em mim, quando analiso a mim mesmo, mas noto também nas outras pessoas, a partir de uma conversa qualquer, mas falando especificamente de mim, o que eu noto em mim é que há algumas memórias ou conjuntos de memórias que se tornaram mais importantes que as outras. E o engraçado é que nem sempre essas memórias se referem a fatos muito importantes, a fatos assim muito marcantes, mas por acessarmos essas memórias, muitas vezes elas se fortalecem. É muito provável que quando acessamos os mesmos conjuntos de memórias, muitas vezes ao longo da vida, nós acabamos modificando esses mesmos conjuntos de memórias. De tanto acessá-las, nós as modificamos. Se eu lembrar de um fato que tem ocorrido na minha juventude, no final da adolescência, por exemplo, cada vez que eu lembro desse fato, cada vez que eu acesso essa memória, cada vez que o meu pensamento traz à tona as memórias relacionadas a esse fato, eu imprimo nessas memórias o sentimento que eu estiver nutrindo no momento, no momento em que estiver lembrando. Eu posso me lembrar do mesmo fato muitas e muitas vezes. Às vezes, vou lembrar com saudade, às vezes, posso lembrar com alguma tristeza, talvez lamentando, ou com alegria, ou com orgulho, enfim, cada vez eu vou lembrar, cada vez que eu lembrar, eu vou estar passando por um momento diferente na vida, vai ser um período diferente na vida, eu vou estar sentindo coisas diferentes. E os sentimentos que eu esteja nutrindo, enquanto acesso às memórias relacionadas a esse fato, vão se somar, de alguma forma, às memórias originais do fato. com o tempo, com o tempo, quando eu penso que estou lembrando o fato, como ele aconteceu, na verdade, eu estarei lembrando do fato, mas as memórias desse fato já não, não serão memórias originais, serão uma mistura de memórias originais, e dos elementos que foram acrescentados pelos sentimentos que eu nutria cada vez que lembrei desse fato ao longo da vida. O sentimento que nós nutrimos interfere diretamente na qualidade das memórias. é comum, por exemplo, quando morre um membro da família, às vezes, nem era tão querido assim, mas aí nós vemos os familiares se referindo ao morto como se ele tivesse sido um santo. Os mais antigos até diziam isso, quando era criança, tinham as famílias de italiano, era um santo homem, que santo homem, bêbado, chegava em casa quebrando tudo, aí morre e vira um santo homem. Sendo que, na verdade, todos tinham queixa dele, então, certamente, você conhece, deve conhecer, ou pelo menos ter ouvido falar de algum caso assim. Muitos fatores podem contribuir para isso. A ausência da pessoa, a saudade que se sente da pessoa, pode fazer com que nossas memórias se tornem seletivas em relação a ela. Iremos lembrar, então, só de coisas boas, ou, pelo menos, coisas não muito ruins, ou mesmo que sejam fatos que, na época, na época que aconteceram, foram considerados negativos, a saudade e o respeito natural pelos mortos, dará a esse fato um ar de comédia, como se fosse uma coisa engraçada. Ah, lembra quando chegava em casa bêbada e quebrando tudo? Lembra? Engraçado agora, na época não era. Assim como num filme de comédia, nós rimos das malvadezas de um bandido, desde que ele seja engraçado, atrapalhado, ou rimos dos gestos de mau humor de alguém. Nossa tendência é idealizar tudo, tanto crenças, ideologias e instituições, como pessoas. Raramente nós conseguimos fazer uma análise fria, isenta, imparcial. Se gostamos de alguém, vamos relevar um monte de erros que esse alguém comete, mas nós não aceitaríamos esses mesmos erros se eles partissem de outra pessoa. Assim como pais e mães ficam babando com os primeiros rabiscos dos seus filhos, faz uns risquinhos de nada. Ai, que lindo! Os meus filhos já estão adultos, só tem uma filha que ainda é adolescente, o resto tudo já... E eu devo confessar que eu já sinto falta de ganhar de presente, em alguma data, um desenho feito por eles. Nunca houve melhor presente do que um desenho feito por um filho. Os desenhos deles eram obras de arte? Não, acho que não. Se fosse um adulto que os tivesse feito, não daria a mínima importância. Imagina um colega de trabalho, Feliz Natal, me dá um desenhinho. Mas o sentimento afeta a análise e o desenho passa a ter um significado imenso. Eu quero deixar claro que não estou negando o valor do afeto. Mas o fato é que nos tornamos escravos de nossas memórias. Eu dizia que, analisando a mim mesmo, eu percebo que há algumas memórias ou conjuntos de memórias que se tornaram mais importantes que as outras. nossa mente é um programa e um bom meio de entender isso é analisar os algoritmos do próprio YouTube. Poderia ser do Google, mas já que você está no YouTube, pode ser do próprio YouTube. Já usei esse exemplo antes, pois ele nos permite compreender melhor o funcionamento da nossa própria mente. um vídeo viraliza no YouTube quando ele é acessado muitas vezes num curto período de tempo, geralmente logo após a sua publicação. Se muitas pessoas assistiram o vídeo, o YouTube entende, o algoritmo do YouTube, que é um robô, ele entende que esse vídeo é importante, ele entende que as pessoas se interessaram pelo título ou pela capa, ficaram assistindo o vídeo por um tempo razoável e aí o algoritmo do YouTube começa a indicar esse vídeo para muitas outras pessoas e esse vídeo então começa a aparecer nas sugestões de vídeos do YouTube, geralmente naquela barra lateral se você está no computador ou abaixo no smartphone, abaixo do vídeo que você estiver assistindo. E desse modo muitas outras pessoas que talvez nem tivessem o interesse direto pelo assunto do vídeo também vão acabar ou assistindo. O mesmo acontece com as nossas memórias. Por algum motivo alguns fatos são lembrados inicialmente mais que outros. Como eles foram lembrados e talvez as emoções relacionadas a esse fato tenham sido revividas, essa memória fica mais acessível, fica mais nítida, como se fosse uma memória recente. Assim, a chance de essa memória ser acessada outras vezes, continuar sendo acessada outras vezes, é uma chance muito grande. Com o tempo podemos perceber que nos lembramos quase sempre das mesmas coisas. são algumas poucas dezenas de fatos que povoam a nossa memória que vem sempre à tona, que são revividos e dependendo da sua importância são sentidos novamente, despertam sentimentos novamente. assim como há excelentes conteúdos no YouTube que nunca são assistidos, não são descobertos, canais que nunca são descobertos, nós temos memórias que permanecem ocultas, memórias que simplesmente não são acessadas, ficam escondidas em algum canto. Vivemos sob a influência direta e quase permanente de um pequeno conjunto de memórias, pequeno. Se eu analisar as minhas memórias mais recorrentes, não posso aceitar que esses poucos fatos me definam, mas querendo ou não, são essas memórias recorrentes que influenciam no nosso sentimento e comportamento. Nossas memórias recorrentes nos escravizam, pois nos induzem a sentir e nos comportar de acordo com o seu conteúdo. E aí nós nos deparamos com um dilema muito antigo, bem exemplificado pelo apóstolo Paulo, a necessária morte do homem velho para que nasça o homem novo. Enquanto mantemos os mesmos hábitos, estamos sempre alimentando essas mesmas antigas memórias, fazendo as mesmas coisas, nós acionamos gatilhos para que as mesmas memórias venham à tona, sempre as mesmas. Nós fazemos as mesmas coisas, cada atividade nossa é um gatilho que nos faz acessar sempre as mesmas memórias. seria necessário então, se não como uma solução definitiva, mas como uma eliminação desses gatilhos, seria necessário então uma radical mudança de hábitos. Acontece que os hábitos estão ligados ao gosto pessoal, a não ser que se trate de hábitos doentios, os hábitos que mantemos estão ligados ao nosso gosto pessoal, mais que mudar os hábitos então, seria necessário mudar o gosto pessoal, suprimir certos gostos para desenvolver outros e isso equivale a morte de uma parte importante de nós. Somos muito, muito apegados à imagem que nós construímos de nós mesmos e mesmo que nós percebamos que essa imagem já não corresponde aos nossos anseios, que essa imagem já não é capaz de suprir o que esperamos da vida, desfazer essa imagem é quase uma traição, é uma espécie de divórcio de si mesmo. Uma possibilidade a ser estudada é a ressignificação ou mesmo alteração das memórias através de uma reconstrução. Como não é uma coisa que eu pratique há muito tempo, não posso dizer ainda se isso é capaz de trazer resultados efetivos e duradouros, mas me parece num primeiro momento que é possível. Nós vimos no vídeo chamado Implantação de Falsas Memórias, que é possível criar memórias sobre fatos que na verdade nunca ocorreram, a não ser na mente de quem as criou, foram memórias criadas, não são memórias de fatos realmente ocorridos. Se é possível criar memórias, talvez seja possível alterar memórias através da imaginação. O suposto Espírito Santo Agostinho, no livro dos Espíritos, ele ensinava uma prática que eu segui por muito tempo e ainda sigo, embora devo confessar, não com a mesma disciplina de antes. Esse exercício, essa prática consiste em repassar, repassar pela memória antes de dormir todos os fatos acontecidos ao longo do dia, com a finalidade de reconhecer os erros cometidos naquele dia, então, evitar repeti-los. Um bom exercício é repassar os fatos acontecidos ao longo do dia e quando nos depararmos com o fato de que não gostamos imaginar esse fato da forma que gostaríamos que tivesse acontecido. dá resultado? Olha, é cedo para dizer, eu procuro sempre ser o mais sincero possível, mas que é possível é, me parece que sim. Afinal, as memórias se apresentam em nossa mente em forma de imagens e a imaginação é a imagem em ação, uma ação mental provocada através de imagens. Muita força e paz para você!